Vamos lá galera, tudo bem? Tudo sussa por aí? Então vamos que vamos treinar aqui, caiu na prova, vamos treinar, fazer a correção de um concurso realizado neste ano de 2017, concurso da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. Vamos conferir inicialmente um comentário sobre as questões de história política e econômica de Mato Grosso. Bom, como o edital já falava, história política e econômica de Mato Grosso já restringia bastante o conteúdo, ou seja, não cairiam questões relativas à sociedade, muito menos questões concernentes a aspectos culturais, aspectos meramente políticos e meramente econômicos. Ou seja, poderia aparecer Fundação de Cuiabá, poderia aparecer Criação da Capitania de Mato Grosso, poderia aparecer Mato Grosso durante a República Velha com o fenômeno do coronelismo, durante a Era Vargas com Marcha para o Oeste, durante a Ditadura Militar com colonização nesse período. No aspecto econômico, poderia aparecer mineração no século XVIII, poderia aparecer a economia de Mato Grosso pós-Guerra do Paraguai, ou a economia atual, como verdadeiramente caiu, aspectos relacionados à economia atual de Mato Grosso dentro da prova de geografia. Você sabe que a prova de geografia vem junto com a prova de história nesse concurso. E exatamente os dois aspectos que caíram na prova foi a atuação de governadores de Mato Grosso. É um tema que costumeiramente aparece. Sejam os governadores do período colonial, os chamados capitães generais, sejam os governadores do período imperial, os presidentes de província, ou os governadores do período republicano. No caso, foram governadores do período recente de Mato Grosso, especificamente falando sobre o governo do Dante Martins de Oliveira. Dante de Oliveira, o senhor diretas, que foi deputado federal, foi prefeito de Cuiabá e também foi governador de Mato Grosso por duas oportunidades, entre 1995 e 2002. Outro aspecto que também foi abordado na prova foi a rusga, que a gente trabalhou aqui firmemente na nossa aula. A rusga, movimento social e político, ocorrido em Cuiabá em 1834, dentro do contexto histórico do período regencial, que opôs, de um lado, a sociedade dos zelosos da independência, que era formado majoritariamente por elementos brasileiros, e de outro estava a sociedade filantrópica, que era composta por cidadãos portugueses, que desejavam manter os seus privilégios econômicos e políticos aqui na província de Mato Grosso, nesse contexto histórico do período regencial, do agitado período regencial. Duas questões que a gente pode dizer. Uma questão bastante pragmática, que foi a questão referente aos governadores de Mato Grosso. Uma questão, como a gente diz, decoreba, uma questão que exigia do aluno ali leitura e uma certa dose de fixação do conteúdo baseada numa decoreba. Uma questão bastante pragmática. E a outra questão, sobre a rusga, também exigia um certo conhecimento acerca do que foi esse movimento e entender ali as duas sociedades que estavam ali em litígio, tentando disputar o poder político, entendendo-se que a rusga foi um movimento essencialmente elitista. De um lado, a sociedade dos zelosos da independência, os brasileiros. De outro, a sociedade filantrópica, os comerciantes portugueses, que também eram chamados de bicudos ou pés de chumbo. Legal? Então vamos lá, vamos conferir as questões aí, como é que elas estavam. Primeira questão aqui, gente, elaborado pela banca IBADE. Olha só. Entre os políticos a seguir, assinale o que foi o primeiro governador a ter dois mandatos consecutivos por partidos diferentes. Então vamos lá, pessoal. A questão está pedindo o primeiro governador. Olha só isso, é importante. Olha que termo importante. São duas palavrinhas que são essenciais na sua compreensão e na resolução desta questão. Primeiro, governador a ser eleito, a ter dois mandatos, dois mandatos consecutivos. Então você tem que prestar atenção no seguinte aspecto. Tinha que lembrar que uma emenda constitucional autorizou a reeleição para cargos executivos no ano de 1997. Lá em 97, então, ocorreu a aprovação da emenda da reeleição, que até hoje é discutida no Congresso. tem muita gente que é a favor do fim da emenda da reeleição, porque muitos políticos vão se beneficiar, estão no carro, acabam sendo reconduzidos para este cargo. Perfeito? E isso aconteceu com a maioria dos governadores e com prefeitos de capitais também, como foi o caso aqui em Mato Grosso de Dante de Oliveira, que ocupava o cargo de governador desde 1995 e aí vai ser beneficiado pela aprovação dessa emenda. Note que antes dessa emenda ser aprovada, o governador teria que deixar o cargo, ele deveria deixar o cargo e outro assumir essa função. Com a aprovação, passou a se permitir dois mandatos consecutivos e foi o que aconteceu. O presidente da República à época, FHC, foi reeleito, teve mais quatro anos de mandato. O governador de Mato Grosso à época, Dante de Oliveira, foi reeleito, teve mais quatro anos de mandato. O prefeito de Cuiabá à época, Roberto França, também foi reeleito, teve mais quatro anos de mandato. Tudo benefício da aprovação da emenda de reeleição em 1997. Mas, olha só, galera, tem um aspecto interessante. Por partidos diferentes. Dois partidos diferentes. Eleito pela primeira vez por um partido e na segunda eleição ele estava em outra agremiação partidária. Então, quem foi esse político? Alternativa A, ela vem aí, Jaime Veríssimo de Campos, Alternativa B, Blairo Borges Maggi, Alternativa C, Silval Barbosa, Alternativa D, Pedro Pedurcian, e Alternativa E, Dante de Oliveira. E aí, qual você assinalaria nessa questão aí? Qual seria a resposta correta? Uma questãozinha, assim, bem, bem pragmática mesmo, né? Uma questão bem decoreba mesmo. E aí, quais seriam as opções, o que você faz? Qual você responde aí? Então, Alternativa Correta, pessoal, olha só, você não pode pular, você não pode pedir auxílias cartas, você não pode pedir auxílias universitárias, você tem que decidir. Pergunta valendo um milhão de reais, ela vem aí. Tá aí, pessoal, resposta correta, Alternativa E, Dante de Oliveira, foi governador de Mato Grosso, dois mandatos consecutivos, e por dois partidos diferentes. Primeira eleição, 1994, Dante de Oliveira foi eleito pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, pessoal. Em 94, Dante de Oliveira foi eleito governador de Mato Grosso pelo PDT. Só que na outra eleição, ele não estava mais no PDT, ele migrou para o PSDB por conta de desentendimentos com o seu partido, até uma dica interessante, uma antiga liderança do PDT em Mato Grosso foi Gilson de Barros. Gilson de Barros costumava se referir a Dante de Oliveira como uma figura dantesca. Por quê? Porque Dante de Oliveira entrou no PDT, foi candidato a deputado federal em 90, foi o mais votado candidato a deputado federal em 1990, mas não foi eleito por causa da legenda. Pelo famoso coeficiente eleitoral, ele ficou de fora dos oito eleitos para a Câmara Federal. em 1994, em 1994, quatro anos posteriores, ele vai se eleger governador de Mato Grosso pelo PDT, perfeito? Só que durante o seu mandato, ele vai se desentender com as lideranças do partido e vai, juntamente com outras lideranças como Antero Paz de Barros, migrar para o PSDB. então ele foi reeleito em 98 no PSDB, então é o primeiro governador de Mato Grosso, dois mandatos consecutivos e eleito por dois partidos diferentes, primeiro pelo PDT, segundo pelo PSDB. Olha só, nessa questão poderia pairar uma certa dúvida para você em relação por exemplo a Blário Marge porque Blário Marge foi eleito pela primeira vez para o governo de Mato Grosso em 2002. Em 2002 Blário Marge foi eleito pelo PPS, só que em 2006 ele vai brigar com o partido antes das eleições de 2006 ele briga com o partido porque iria apoiar Lula à reeleição para a presidência da república. Portanto, Marge migrou para o PR. Então, o Blário Marge também foi um governador que teve dois mandatos consecutivos por dois partidos diferentes. Agora, presta atenção, meu querido, perguntou quem foi o primeiro governador, o primeiro, o primeiro foi Dante Martins de Oliveira, o senhor Diretas. Portanto, a alternativa correta, meus caros, é a letra E. Muito bem, galera. Vamos agora para a questão de número dois, moçada, olha só. A questão de número dois abordou a rusga, esse importante movimento social e político ocorrido nas ruas de Cuiabá entre maio e setembro de 1834 que envolveu a liderança da sociedade dos zelosos da independência contra a sociedade filantrópica. A sociedade dos zelosos da independência era composta basicamente por elementos brasileiros, elementos ligados a proprietários de terra, profissionais liberais, camadas médias. Já a sociedade filantrópica, que é o outro grupo que detinha o poder político até as vésperas da rusga, era composta por ricos comerciantes portugueses que eram apelidados de maneira bem assim pejorativa, tá ligado? De maneira assim bem depreciativa, chamados de bicudos ou pés de chumbo. Legal? Então vamos ver o que diz o enunciado da questão. A rusga destaca-se como um importante capítulo da história de Mato Grosso, sendo reflexo de acontecimentos e disputas nacionais. A polarização foi uma marca da disputa pelo poder que colocou frente a frente as denominadas Sociedade dos Zelosos da Independência e a Sociedade Filantrópica. Entre as alternativas a seguir, assinale a que se relaciona com a composição da denominada Sociedade Filantrópica. Então olha só, o enunciado da questão já te delineou o que é que é pra você procurar, moçada, o que é que você precisa identificar. Então o tema é a rusga, o importante capítulo da história de Mato Grosso, o movimento político e social que aconteceu no ano de 1834. 1834. Legal. Envolvendo de um lado a Sociedade dos Zelosos da Independência. Sociedade dos Zelosos da Independência. E do outro lado, quem é que tava do outro lado, moçada? Quem tava do outro lado, prof? Era a Sociedade Filantrópica. Legal. A questão pergunta pra você quem eram os elementos que compunham a chamada Sociedade Filantrópica, que até então estava no poder, ocupava o poder político na província de Mato Grosso e detinha um grande prestígio econômico. Bom, você já sabe, você já entendeu que a rusga foi um movimento essencialmente elite. de elite, elitista. Movimento de elite. Movimento elitista. Agora melhorou, né? Então, a rusga, sendo um movimento de elites, claro, gente, envolve uma disputa pelo poder. Uma disputa pelo poder político e econômico. Claro. Evidente. A rusga não é um movimento essencialmente popular. Não. é um movimento essencialmente elitista. Mas quem são esses carinhas aí que formam a sociedade filantrópica? Bom, isso que a gente vai procurar. Letra A. Formada principalmente por bolivianos de língua espanhola. Olha que alternativa mais esdrúxula. Olha que alternativa mais fora de qualquer razão. uma alternativa completamente errônea, mentirosa. Nada a ver. Letra B, liderada por brancos pobres e negros libertos com ideias liberais. Pessoal, pessoal, pessoal. A rusga foi um movimento de caráter elitista. As camadas dominantes que estavam na disputa pelo poder político na província de Mato Grosso. Mas vem cá, professor, não teve participação das camadas populares? Teve participação das camadas populares com saques, roubos, assassinatos de portugueses abastados. Esses assassinatos, esses saques, esses roubos a casas comerciais em Cuiabá e em algumas localidades próximas, como Diamantino, por exemplo, Rio Abaixo, foram feitas por elementos das camadas populares no momento de crise econômica da província de Mato Grosso e essas camadas populares responsabilizavam os portugueses que controlavam o comércio local como sendo ali os causadores da carestia, os causadores da crise econômica. Perfeito? mas veja, essa participação das camadas populares é vista como atuação de uma verdadeira massa de manobra a serviço das elites, no caso da sociedade dos zelosos da independência e queriam chegar ao poder, não apenas isso, os radicais queriam expulsar os bicudos da província de Mato Grosso, expulsar os portugueses. alternativa B também está errada. Letra C, aliados ao regente Feijó contra o governo de Mato Grosso. Não, pessoal, não é essa questão o que nós temos. Veja bem, sociedade dos zelosos da independência tinha duas alas, os liberais moderados e os liberais exaltados. Os moderados queriam apenas a tomada do poder político. Os exaltados desejavam expulsar os estrangeiros da província de Mato Grosso. E os caramurus que formavam a sociedade filantrópica eram portugueses e desejavam manter as suas condições, os seus privilégios econômicos e políticos. Está errado também a letra C. Letra D. Composta por muitos portugueses que defendiam o status quo, ou seja, suas condições econômicas e políticas. Até por isso eram chamados de caramurus ou conservadores. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a resposta correta. Essa é a resposta certa. A sociedade filantrópica era composta por elementos portugueses que desejavam manter seus privilégios políticos e econômicos. A letra E está escrito que agregava liberais e conservadores contra Dom Pedro I. Não, na verdade, liberais e conservadores estavam em campos opostos. De um lado estavam os liberais, que era a sociedade dos zelosos. De outro estavam os conservadores, que era a sociedade filantrópica, grupo dos portugueses. Tudo bem? Está aí a alternativa correta, então, pessoal, a alternativa D. A sociedade filantrópica era composta pelos ricos comerciantes portugueses, os portugueses estabelecidos na província de Mato Grosso, principalmente em Cuiabá, onde detinham muitas casas comerciais, que eram locais onde se comercializavam secos e molhados aqui para a população desta capital de província. Muito bem, sociedade filantrópica, elementos lusitanos, elementos portugueses. Legal, pessoal, espero que você se tenha, você tenha se dado muito bem, espero que você tenha tido um grande resultado aí nessa prova e acertado essas duas questões, apesar das ressalvas que podem ser feitas acerca dos critérios para elaboração dessas questões, uma questão acessível àqueles que se dedicaram com bastante atenção, com dedicação, com galhardia em busca de grandes resultados. Valeu, galera, um grande abraço e até mais. Clic-lac e até mais.